Música Lourenço e Lourival Querida fã 1973 Ou seja 1900 e disco de vinil Bom pessoal Essa música aí A composição dela Não é de Lourenço e Lourival É de uma dupla chamada Tony, D'Amito e César Caramba Nem sonhava em nascer Bom pessoal Eu me chamo Léo Oliveira Quem não é inscrito no canal Inscreva-se e não se esqueça Vai deixando sua joinha Ative o sininho para poder estar recebendo notificações Ou seja, novos vídeos Eu tenho uma novidade bacana Para você que é participar do meu grupo do Whatsapp Como funciona, são dois grupos O grupo iniciante e o grupo intermediário Para você entrar no grupo iniciante Você precisa ter o conhecimento dos 14 acordes maiores e menores As 14 escalas maiores e menores Oito batidas e dois dedilhados E se você não souber nada disso O meu zap vai estar no título do vídeo Ou clique nessa setinha do lado direito Vá lá na descrição do vídeo Para mais informações E o grupo intermediário São para aquelas pessoas Que já tem um conhecimento um pouco mais elevado E sem mais delongas Os homens do que interessa Lourenço e Lourival Querida fã Caramba, hein, velho É só tirar lá do fundo do baú Bom, pessoal A introdução desta música Começa no acorde de si bemol Fá maior Volta para o acorde de si bemol Mas vocês vão ficar variando agora Dó menor Fá Dó menor Fá Si bemol A harmonia é essa aí Mais uma vez Si bemol Fá maior Si bemol Dó menor Fá Dó menor Si bemol A harmonia da introdução da música é essa aí Vamos para a batida A batida vai ficar assim, ó Desse jeito aqui, ó Batida dessa forma Então vocês vão fazer o quê, ó Rasquear a palheta para baixo E abafa Vocês vão abafar só encostar Essa região da mão aqui Sobre as cordas, tá, ó Vai ficar assim, ó Rasqueou Para baixo Abafou Para cima Para baixo E abafa novamente, ó Só isso aí, ó Rasqueou para baixo Abafou Para cima Para baixo E abafa novamente, ó Só encostar Essa região da mão Sobre as cordas Só isso, ó Mais uma vez Aí vocês vão aumentando um pouco A velocidade Para chegar no tempo da música Tá, pessoal? Vamos ficar assim Um pouco mais rápido, ó A batida é essa aí, ó Mais uma vez Lentamente, ó Preste bastante atenção Na minha mão direita O copoamento acorda de si bemol, ó Rasqueou para baixo Abafou Para cima Para baixo E abafa novamente, ó Você vê que as duas palhetadas É, final da batida É um pouco mais rápido, ó Ó Tá vendo? Mais uma vez, ó É isso aí Bom, vamos para o sócio Senão o vídeo fica grande, ó Então vamos estar saindo aqui Dedo 1, segunda corda Casa 6 Dedo 2, terceira corda Casa 7, ó Esse mesmo formato Agora na casa 5 e 6 Vai e volta, ó Tá? Dessa forma aí, ó Agora dedo 1, primeira corda Casa 6 E o dedo 3 Segunda corda Casa 8, ó Agora dedo 2 Primeira corda Casa 5 E o dedo 3 Segunda corda Casa 6, ó E agora o dedo 1 Terceira corda Casa 5, ó Vamos até aqui no início, ó Preste bastante atenção Na posição dos meus dedos As cordas E as casas De onde eu vou estar saindo Vamos lá, ó Mais uma vez Lentamente, ó Primeira parte do sol Segunda parte do sol Dedo 2 Casa 4 Dedo 1 Segunda corda Casa 4 Dedo 2 Terceira corda Casa 5 Esse mesmo formato aqui Na casa 3 e 4, ó 4 e 5 3 e 4 Vai e volta, ó Mais uma vez Mais uma vez Agora dedo 1 Casa 5 Primeira corda Dedo 2 Segunda corda Casa 6 Tá, então vai ficar assim, ó Esse mesmo formato aqui Agora casa 3 e 4, ó Duas paletadas pra baixo, ó Agora dedo 1 Primeira corda Casa 1 Dedo 3 Segunda corda Casa 3 Tá? Então vai ficar assim A segunda parte do sol Repete a frase do início do solo Dedo 1 Segunda corda Casa 6 E o dedo 2 Terceira corda Casa 7 Esse mesmo formato Na casa 5 e 6, ó Agora dedo 1 Primeira corda Casa 6 E o dedo 3 Segunda corda Casa 8 Agora dedo 1 Primeira corda Casa 5 E dedo 2 Segunda corda Casa 6 Duas paletadas, ó Mais uma vez Agora dedo 2 Dedo 2 Terceira corda Na casa 11 Arrastando pra casa 12, ó Dedo 1 Primeira corda Casa 11 Vamos fazer isso aqui, ó Aqui, ó Agora Dedo 2 Terceira corda Casa 9 Arrastando pra casa 10 E o dedo 3 Primeira corda Casa 10, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó Vocês vão fazer aqui agora, ó Na casa 10 Casa 9 Arrastando pra casa 10, ó Esse mesmo formato aqui agora Na casa 8, ó Arrastando da casa 7 Pra casa 8, ó Vamos até aqui, ó Agora, ó Dedo 2 Terceira corda Casa 6 Arrastando pra casa 7 E o dedo 1 Primeira corda Casa 6, ó O solo termina aí, tá, pessoal? Mais uma vez Essa parte aí, ó O solo termina aí Agora eu vou fazer o solo completo Mais uma vez Lentamente Preste bastante atenção Na posição dos meus dedos As cordas E as casas Onde eu vou estar saindo Vamos lá Vai ficar assim, ó O solo termina aí O solo termina aí O solo termina aí O solo é esse aí, tá, pessoal? Ressalvando o que eu falei No início do vídeo Para você que quer participar Do meu grupo, do WhatsApp Meu número vai estar aí No título do vídeo Ou clique nessa setinha Do lado direito do seu celular E vai lá na descrição do vídeo Para mais informações Valeu, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau